Olá Evidencialistas de Todo Plano Terrestre, tudo bom com vocês? Ali é aqui, 6h14 da manhã, 8 de agosto de 2022. Bom dia pra você que também acorda cedo. E já começamos aqui a semana com uma excelente notícia. Nós aqui somos o primeiro canal do Brasil a ser contratado aí pela SpaceX, exatamente. Vamos aí até trocar o nome do canal, mas isso fica pro próximo vídeo. Vou pedir a opinião de vocês aí, criar um nome bem legal, certo? Então, um orgulho aí pra todos nós, hein? Primeiro canal a ser contratado pela SpaceX. E nossa primeira missão, né? Eu vou apresentar pra vocês aqui, né? Foi um sucesso. Nós conseguimos a imagem desde 2018, certo? Desde lá de 2018, ninguém mais conseguia ver, né? E saber onde estava o Roadster, né? Aquele carro que o nosso querido CEO, Elon Musk, lançou pro espaço. Mas nós conseguimos, inclusive tem a imagem aqui pra vocês, já mostro. Mas vale a pena dar uma recapitulada no assunto, né? Há quatro anos atrás, o Elon Musk, o nosso querido CEO da Tesla, lançou, né? Um Tesla Roadster no espaço através do foguete Falcon Heavy, né? Da SpaceX, claro. Agora o veículo se encontra aí a quase 400 milhões de quilômetros da Terra. Isso é impressionante. Mas ainda mais aí, né? Quando a gente vê o site aí, Where is Roadster, né? Onde está o Roadster? Que dá a posição exata do carro, certo? Não é porque o verdadeiro Tesla, né? Aquele cientista falou que os cientistas de hoje trocaram a ciência experimental por equações matemáticas, né? E se afasta da realidade, que a gente vai dar créditos a ele, né? A gente tem o Elon Musk aqui, meus amigos, certo? No momento, o veículo encontra-se mais próximo do planeta Marte e de sua linha de órbita do que da Terra. O carro está se afastando da Terra e está mais próximo de Marte, aí a 320 milhões de quilômetros. Exatamente, certo? Aqui é exato o cálculo. Indo a uma velocidade de 6.005 quilômetros por hora. Olha que exato, tem até o 5 ali, certo? Ele também completou 2.62 voltas, quase 3 voltas ao redor do Sol, viajando o equivalente a 49.5 vezes as estradas do mundo. Esse cálculo foi muito difícil de fazer, porque nós da SpaceX, nós conseguimos calcular quantos quilômetros tem todas as estradas do mundo. Exatamente, de cada viela, cada estrada, cada freeway, cada BR, a estrada que passa na frente da sua casa. Nós calculamos e a gente fez o cálculo de quantas vezes o Tesla já viajou no espaço e a gente viu aí que é quase 50 vezes a distância, o que equivale a quase 50 vezes todas as estradas do mundo. Nós temos os melhores cientistas aí conosco, certo? Mas o mais importante é isso aqui, meus queridos. Olha só, desde 2018, nenhum astrônomo conseguiu observar o Roadster aí no espaço. Então, a gente sabe que ele ficou perdido aí muito tempo, desde 2018. E essa foi a nossa primeira missão aí, foi a primeira missão dada para nós aí pela SpaceX. E vocês sabem que aqui a gente é fera e conseguimos uma foto real do carro, certo? E eu já vou mostrar para vocês, certo? Vocês vão falar que é fake, né? Que tudo não passou de uma grande trapaça, certo? Que foi tudo filmado no estúdio. Sim, foi filmado no estúdio, né? Foi usado aí chroma key, layers, mas é que tem que ser assim, tá, pessoal? Mas ele está lá no espaço, certo? Faz o seguinte, tá? Agora de manhã cedo, quando você estiver saindo para fazer alguma coisa, trabalhar, que seja, na padaria, olha para o céu. Você acha realmente que não tem um carro lá no céu? Claro que tem um carro no céu, certo? É só você olhar para o céu. Olha para o céu e pense, cara. Olha para o céu e pense. Óbvio que tem um carro voando lá em cima, ok? A gente está em 2022, meu amigo. A era do carro voador, ok? É só olhar para o céu e olhar, cara, ter fé, certo? Tenha fé na ciência, cara, certo? Tem um carro voador lá em cima, ok? Certo? Mas como que nós conseguimos, né? Nós aqui do canal Terraplana Evidências, né? Capturar a imagem do Tesla desde 2018 aí, né? Nenhum astrônomo, mesmo com seus enormes telescópios, conseguiram encontrar onde que ele está, certo? Ah, em colúio com a NASA, né? Nós aqui do canal entramos em colúio com a NASA, certo? E apontamos o telescópio espacial James Webb, o mais potente da história, para a órbita de Marte. Nós sabemos que ele está perto de Marte, certo? O Roadster aí, o Tesla, certo? O Tesla espacial. E nós conseguimos capturar a imagem dele, certo? Sim, esse aqui, antes de vocês falarem, sim, esse aqui é o mesmo telescópio que fotografou aqui a próxima Centauri aí, essa estrela linda, né? Com a stone vermelho, né? Que está a 4.2 anos-luz de distância, né? O Terraplanista vai falar que isso aqui é uma fatia de salame. Amigo, tu deve estar com fome, né? É de manhã cedo, eu te entendo, né? Mas toma um café da manhã e volta aí para assistir o resto do vídeo depois, certo? Isso aqui, sim, é a próxima Centauri aí, esse tom avermelhado aí, porque ela fica próxima do sol, então ela tem esse tom avermelhado aí, certo? Mas como que nós conseguimos capturar a imagem do Tesla, certo? Ele estava emitindo sinais e a gente conseguiu rastrear esses sinais, certo? Barulhos de rodas e o motor ligado, né? Então a gente deduziu. Só que a gente pensou numa coisa, a gente pensou numa coisa. Cara, um carro só some. Um carro não some do nada. Desde 2018 ele tinha desaparecido. Mas nós aqui somos do Brasil, a gente sabe que um carro some quando alguém rouba esse carro. Exatamente foi isso que aconteceu, certo? Alguém roubou o Tesla. E adivinha quem foi? Estão preparados para a imagem? Exatamente. Tá aqui, o meliante, né? O Chewbacca. Exatamente, né? Ele aí capturou, expulsou ali o boneco que estava no controle do veículo, certo? E adentrou no veículo e nesse momento ele está tentando pousar em Marte, né? Para fazer ali um turismo em Marte, né? E você que é terraplanista, que acha que a terra é plana, meu amigo, olha aqui, olha aqui no computador aqui, essa imagem de computador. Olha aqui, olha. Ela é redondinha, velho. Beleza? A terra é redondinha. Olha para o computador. Olha como no computador aqui ela é redondinha. Certo? Não é porque se a gente for fazer experimentos aí, vai confirmar que é plana, que você tem que acreditar nisso, né? Olhe para o computador. Aqui está redonda, cara. Significa o quê? Aqui é redonda, pô. Então, mas fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos porque nós já pedimos ajuda, certo? Para a República Galáctica e eles estão enviando uma unidade de militares aí. Vocês podem ver aqui, certo? E nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, eles já estão se dirigindo ali para a órbita de Marte para fazer aí a prisão do Chewbacca. Ok, meus queridos? Exatamente. Nós aqui conseguimos desvendar esse mistério e logo menos aí esse emelhante aí, o Chewbacca, vai estar preso aí, né? Capturado e o veículo detido aí pela República Galáctica. Ok? E nunca se esqueça, ciência de verdade você encontra aqui na SpaceX. Tenham todos uma ótima semana. Valeu! E aí